Salve, salve galera do canal, como é que vocês estão? Beleza, beleza? Estamos em São João del Rey Essa rua aqui não sei como é que chama não Mas eu vou pegar ali na frente a Luiz de Arola Que é a estrada do Parque das Águas Parque das Águas Santas e São João del Rey Que na verdade pertence a Tiradentes O território lá é Tiradentes Você olha na internet, o Parque das Águas está localizado em Tiradentes Porque está no Pela Serra ali, né? Aí sei lá, essas divisas doidas Aí à esquerda aqui você vai para as Águas Santas Onde vai essa motocicleta entrar Para lá você vai para as Águas Santas Aqui nós vamos aqui em sentido Santa Cruz de Minas Avenida Luiz de Arola Isso aqui quando chove vira um rio Alaga, até bem aí do lado tem um canalzinho aí Aqui você subir à esquerda Você vai sair lá naquele castelinho Tem um vídeo no canal antigo A 250 ali Tem um Tem um castelinho lá no Altão Ali é o Solar da Serra Lá no Altão você vê A Serra Tiradentes Serra de São José, né? Conhecido como Serra Tiradentes Ela pega ali Santa Cruz Vai Tiradentes, pratos Ali é a cúpula da igreja Que eu não me lembro o nome agora Ela está lá na avenida principal A frente dela, lá na frente Lá de cá tem bastante pousada Próximo ao Parque das Águas Também tem pousada Pizzaria Aqui a gente está em São João del Rei Se você for direto ali Você vai sair lá Próximo à Fundação Bradesco Dá impressão que a Fundação Bradesco Está em Santa Cruz de Minas Mas está na divisa ali Lá em São João del Rei Se você virar a esquina Você entra em Santa Cruz de Minas Aqui do lado Tem o Mas é girassol, né? Que chama? Esqueci o nome Girassol Onde está localizado agora O O templo do Meu ex-mestre Farnese De Kung Fu Ving Chu E Shaolin Aqui, do lado ali Já vi até a placa Ali do lado Não fez o convite Para ir ali Mas o problema É que ali é na Terça Não Acho que a partir das quatro horas Sei lá Quatro horas Eu já estou longe Olha, aqui a gente está saindo Pertinho da Fundação Bradesco E é... Pertence a... Vou entrar para cá, vai Eu ia entrar à direita Mas vamos à esquerda aqui Para nós passar aqui em frente A Fundação Bradesco Que é um colégio, né? Uma escola Para frente, seguindo reto aqui A famosa Coab Também pertence a São Fernando do Rio Mas é divisa com Santa Cruz de Minas Esqueci o nome aqui, espaço ali Aí é a Fundação Bradesco Aí na próxima esquina Aqui à esquerda Você já sai ali Santa Cruz de Minas Vou seguir reto aqui também, né? Santa Cruz de Minas Olha, Santa Cruz de Minas Na frente ali está a Prefeitura Correios Delegacia Secretaria de Turismo E por aí afora Quem tiver que carimbar Passar a porta de Estrada Real É só entrar nessa rua aqui Tá na frente ali, ó Um pouco mais à frente aqui Tem o... Ui... Ih! Essa aí eu embola a língua Para falar, hein? E o... Uira... Uirapuru Passar em frente ali, ó Uirapuru Que tem... Tem uma quadra lá Que a galera racha no futebol Toda noite Se eu não me engano Acho que tem sauna também Ui... Uirapuru Esse prédio aí azul Amarelo O prédio é amarelo Mas embaixo aqui Olha lá Uirapuru Esse mesmo Uirapuru Tem barro, chonete Uirapuru Aqui estamos em Santa Cruz de Minas Nossa divisa aqui É meio doida Daniel Afiações O filho do Soneném Abriu o farol Eu nem vi Santa Cruz de Minas Aí logo aqui na frente Já vai entrar de novo Passar um João Del Rey Sinal Fechadinho Aqui atrás Galera do Exército Aí dando Aquela corridinha Ó mano Madeira aqui Teram um trailerzinho Aí Hamburger 799xb com 1499xb Com 1499xb Com 15 conto vai Negói de 1499xb Com 15 conto Vai me voltar um real De troco Não vai Ficou legal Mas de dia Já funcionando A noite Porque a noite É o que vende A noite É o que vende Essa lá Dessa rua Que entra Também alaga tudo O Rio das Móveis Tá bem ali Até daquelas árvores Ali Aqueles muros O Rio passa ali É por dar Chuvona mesmo Isso aqui Alaga tudo Essa rua E pra dentro E essa bar Que doida Aí gente Olha ali Que doida Tá doida Não passa na lombada Não Rebaixadão Não sei se a câmera Fechou legal Vamos Essa tartaruga O povo Fica cochilando O sinal Me ajuda Aí Tá pra trás Aqui não Tá vendo Já ia fechar Sinal Água O povo Fica cochilando Aí Pronto São tá Pelo de Minas Agradeço a sua visita Já estamos Em São João Meu Rei E esse elefante Equilibrista Aí Elefante Equilibrista Passando em cima Da ponte Do Rio Que eu falei Esse Rio Aqui Já Estou lá Entrando carros Tampolite E tal Deixar o carro Entrar Aqui Ah não O outro Lá frente Já deixou Ixi Motoescola Dia de exame Aí Dia de exame Aí a Honda Já montou O estante Dez Tem alguém conhecido Da Honda Conheço ninguém Galera Tirando a carteira Aí já sai Da carteira Na mão Já Toda embolgadão Vai ali Comprou um CG A prestação Paga 40 mil Nas prestações Comprou um CG De 40 contas Tira a carteira Agora eu preciso De uma moto Aí o cara Vem cá Dá uma CG Barata Vai pagar 300 conto Por mês Aí o cara Vou comprar Eu quero Eu quero No final Das prestação Das parcelas Você pagou 40 mil Na moto Esse que não Esse que não Comprou os Bergão Aí já foi Salles Rede BH Comprou os Salles Aí aqui Ficou BH BH Abriu um BH Novo ali No shopping Onde a gente Tá indo agora No Matosinhos No pátio Matosinhos Fala shopping Mas é pátio Tudo aberto Ai tia Tortaruga E como tava falando BH comprou ali É comprou Abriu a loja Ali no pátio Matosinhos Aí fechou Essa daqui É o esquinão Pegou ali Estamos chegando Aqui de frente Ao pátio Matosinhos Outro já tá Esperando a loja De pesca Abrir Será? Já tá doido Pra pescar Entre linhas Comprar o material De piscina Ali Pra limpar lá A piscina Da pousada Lá Comprava Dali Aí o pátio Bate o mato Matosinhos Tudo fechado Ainda porque São Oito horas E quatro minutos Pati Matosinhos Tá tendo uns bloquinhos De carnaval Uns negocinhos Aqui também Aqui tem muito evento Aí o BH Lá em cima Tem academia Smartfit De vez em quando Tem umas músicas Na cabeça da gente Do nada A gente não sabe Nem se existe Se inseste Batatinha Chopizinha E é bom É bom Eu acabei de tomar um café Lá no Marte Minas Ai ai Você pula de cá Então é isso mano Forte abraço O que que eles cercaram aqui Tá tendo Acho que é os brinquedos Que eles montaram aqui Isso aí Forte abraço